Oi pessoal, hoje eu trago mais uma receita do nosso especial de Natal e Ano Novo, um suculento e delicioso assado vegano. Essa é uma receita um pouco diferente das outras que eu tenho aqui de assado, porque nessa eu usei o glúten de trigo ou a farinha de glúten. Mas se você é uma pessoa que não consome glúten, você não vai ficar sem um assado maravilhoso vegano, porque aqui no canal nós temos um peru recheado vegano com molhinho de laranja e batatas ao murro para acompanhar. Temos também um lombo vegano maravilhoso recheado com farofa, entre outros pratos principais, acompanhamentos e sobremesas. Eu vou deixar tudo aqui embaixo, um link, uma playlist para vocês clicarem e se inspirarem nesse Natal. Então vamos à receita. Como esse é um prato especial, não é todos os dias que a gente faz, ele tem que seguir algumas etapas. Não é nada difícil, é fácil, porém temos que ter alguma paciência porque pode demorar um pouco, mas nada se comparado com os lombos feitos de animais como a gente fazia antigamente. A primeira coisa que vamos fazer é um caldo. Numa panela vamos adicionar água, cebola picada, assim grossas, alho poró ou aipo também dava, alho picado grosseiramente, cenouras, salsinha fresca, alecrim ou tomilho, folhas de louro, páprica defumada, molho de soja, colminho, sal, açúcar, caldo de legumes em cubo e pimenta. Aí no finalzinho eu coloquei um tempero para aves, que não tem nada de origem animal, vocês podem encontrar nos supermercados ou se não encontrarem podem fazer um em casa. Eu vou deixar os ingredientes aqui para vocês, aqui embaixo, na descrição desse vídeo. É uma mistura de ervas secas e especiarias, tudo misturado e eu recomendo muito, dá um sabor bem rico para o nosso caldo e depois para o nosso assado. Então vamos deixar aí o caldo pegar fervura e depois diminuímos o fogo, para ele cozinhar por 30 minutos em fogo baixo. Enquanto isso vamos preparar o assado, num processador de alimentos ou no liquidificador, vamos adicionar tofu, água, azeite ou óleo, sal, levedura nutricional e o nosso temperinho para aves. Vamos deixar bater bem. Depois vamos entrar aqui com a farinha de glúten. E bater novamente por 3 minutinhos. Agora vamos transferir a massa para uma superfície, lembrando que essa massa pessoal é bem elástica, mas não gruda. Então o que eu vou fazer é cortar mais ou menos 1 terço da massa, fazer uma bolinha com outro pedaço e depois pegar naquele pedacinho de 1 terço e abrir bastante. Depois vou pegar na outra parte e pôr por cima e embrulhar com a massa aberta, como se tivéssemos a fazer um embrulho. Aqui vamos pegar na nossa massa e embrulhar com papel manteiga, fazer tipo uma bala, um bombom. Apertar bem aí nas laterais para compactar bem a massa. Depois vamos fazer o mesmo com papel alumínio. E aí vamos agora pré-assar a massa a 180 graus por 1 hora. Depois desse tempo a gente tira do forno e espera uns 30 minutinhos, até esfriar. E aí podemos abrir e tirar os papéis. E aí vamos espetar com o garfo por todo o assado, sem dó e nem piedade. Fazer muitos furinhos. Voltando aqui no nosso caldo, vamos aproveitar para tirar todos os vegetais sólidos e reservar. E aí vamos colocar o nosso assado nesse caldo suculento por 1 hora. Virando de vez em quando se for preciso. Então vai vendo, vai ajustando o calor conforme for necessário para o fogo manter sempre brando, com suaves borbulhas. Não vamos deixar o nosso caldo ferver. Então depois desse tempo ali em fogo baixo na panela, no nosso caldo, para ele ganhar mais sabor, saborzinho de Natal, né? Então a gente vai tirar, colocar no recipiente com tampa e vamos colocar um pouco desse caldo. Para ele ficar marinando na geladeira por no mínimo 8 horas, podendo ficar mais tempo. Quanto mais tempo, mais sabor ele ganha. Bom, então antes da gente avançar com o nosso vídeo, eu já quero aproveitar e pedir aquele like. Deixem também um comentário aqui embaixo para vocês apoiarem o canal. E se ainda não são inscritos, se inscrevam e ativem o sininho de notificações. Porque eu estou colocando vídeo toda semana aqui no canal para vocês não ficarem de fora de nenhum vídeo de receitinhas veganas. Então vamos lá continuar. Vamos fazer um caldinho mais encorpado para a gente pincelar o assado. Vamos aqui adicionar manteiga vegana. Aqui no canal tem receita. Molho de soja. E vamos aproveitar aqui também o nosso caldo que a gente fez ali no início. Por fim, entrar com páprica defumada. E deixar ele cozinhar, reduzir por 5 minutinhos. Eu quis aproveitar para mostrar a vocês como se faz um molho de peru vegano. Um gravy para a gente jogar no nosso assado depois de pronto e fica sensacional. Então vamos começar derretendo a manteiga vegana. Quando ela estiver quase toda derretida, vamos adicionar farinha de trigo. E mexer sem parar para a farinha ir cozinhando no calorzinho da panela. Depois vamos entrar mais uma vez com o nosso caldo. O bom desse prato é isso. O nosso caldo serve para tudo. E aqui para finalizar um pouquinho de molho de soja para ganhar uma cor mais bonita. Então passados 3 minutinhos na panela, o nosso molho está pronto. Então é hora de finalizar o nosso assado finalmente. Depois daquela marinada de 8 horas mais ou menos. Vamos aí pincelar com manteiga vegana derretida ou azeite por todo o assado. E aí depois, olha ele aqui de novo, o nosso caldo. Eu só aqueci para ele ficar mais morninho. E hidratar a folha de arroz. Que vai ser a nossa pele. E pincelar com aquele caldinho mais encorpado que fizemos antes. E agora vamos levar para assar por 30 minutos em forno a 180 graus. Juntamente vamos aproveitar para pôr aqueles legumes que cozinhou no caldo. E eu só acrescentei aí algumas batatas. 15 minutinhos de forno, metade do tempo. Vamos abrir e jogar o restante daquele caldinho encorpado. E está pronto o nosso delicioso assado vegano. E aí Então essa foi mais uma receitinha para vocês de Natal, ceia de Ano Novo, enfim, um assado muito saboroso que é mais do que provado que para a gente comer bem e ter uma saúde boa, a gente não precisa de sacrificar a vida de nenhum animal, principalmente nessa época do ano que é quando se mata mais animais para fazer esse banquete todos de comida. Então que em 2022 vocês possam ver a mudança acontecer, mudar os hábitos aí na sua casa e poupar a vida desses animais inocentes. É o que eu desejo mesmo do fundo do coração para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Não esqueçam de compartilhar assim que fizerem uma fotinha lá no meu Instagram, no arroba emilybegevegan, que eu vou amar ver as fotinhas de vocês. Espero muito que tenham gostado da receita e até o próximo vídeo. Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!